Vou virar a próxima esquerda aqui ó na Lapa. Tchã! Sempre com problema visual, QSL, voo azul, 9 níveis, tudo pra cá, certo? Poxa, o cara voltou, o cara voltou, o cara voltou, Silvão. Ele tá na outra esquerda lá, lá em cima. Apigado visual aqui no botão, mas eventualmente é um pouco azul claro. Poxa, vai limitar na 동안, precisando de sua camisa. Criado visual, pô, positivo, visual a 5으6, visual a 5으6. O mesmo tá descendo que é monumento chinês, fuga 23 de maio o Poxiro vai cair e... Enferramento vermelho, poxa, compão. Pô, vai cair em sentido enferramento laranja. Bora, vambora. Tô aqui no monumento chinês. Perdeu o visual, viu? Subi pra cá, pra esquerda. Pô, entrando no visual, compão. Entrando no visual. Tá pela 23 de maio, positivo. Quedeada, decente. Vai que cabe em pé. Consego, consego. Cabe, cabe. Pô, vai cair em QTA, quebrou direita, vai cair na unha do China, poxa, Chico. QTA de novo, quebrou pela direita, vai cair pela nota de tudo. QTA, compão, 23 de maio. Vai pegar a impressão do momento 3. Cautela, tô amado, hein? Cautela. Pô, Chico, compão, precisar de na rejeita. Quebrou pela esquerda, vai cair só em meio do estado. Cuidado nessa curva aí, não entra quente, não. O Chico, vai cair em centro, QTL. Direita de novo, copão. Vai cair, 23 de maio, novamente. Vou pegar pela praça, muito bom. Praça, quebrou direita, vai cair em abondation. O pão, o mesmo tá retornando, vai cair até pra praça, tipo, a grau da praça. Bora, tá indo sentido rodovia. Pela espoderança, Chico, uma vez espoderança. Essa modinha não anda não. Celera, acelera. O pão, eu gosto de acesso, vai cair na... Pra pra lá do Morumbi, Chico, compão. Ele tá retornando, por causa do Morumbi. Chegou a direita, subindo o Banco Central, QTL. O lateral do Banco Central, Bobó. Pela vida da Paulista, positivo pela Paulista, quebrou esquerda, desceram. Vai cair pelo Bairro da Consolação, quebrou da Consolação, sobre a direita. Pela Lamento Santos, positivo. Vai cair pela São Cecília, lateral do Shopping Guatemi. A vitro Shopping Guatemi, positivo. Vai cair pela... Pela Soltafílica, quebrou esquerda. Pega a Cádio, pô, uma Cádio, positivo. Tão só ficando... Tão só ficando no rastro dele, não dá não, velho. Vai cair pelo 3 de Maio, positivo. Você é doido? Pega a Bairro da Direita, tá na lateral do estacionamento, quebrou esquerda, vermelho, positivo. Pega a Bairro da Consolação, quebrou direita, vai cair positivamente. Pega a Bairro da Consolação, quebrou esquerda. Passando o Bairro da Consolação, esquecendo o Pão. Pega a Bairro da Consolação, quebrou esquerda. Pô, ele deu Cracolândia, pô, Cracolândia, quer dizer, Cracolândia. Vai sair em frente ao Vanilla, puxou, pô, puxou o Vanilla. Pô, põe o Vanilla, quebrou esquerda, vai cair para a Bairro da Consolação, quebrou esquerda. Pô, frente a Práxica, quebrou esquerda, quebrou direita, pegado pelos rostos, quer dizer, vai cair garagem de barco, quer dizer, ele. Pô, vai cair um tipo de alta mapa. Eu estou olhando, garagem de barco, soma bem, é dispositivo. Esse vai cair, vai pegar a Práxica novamente, pô, Práxica novamente. O Práxica entrou mesmo? Estou bem, cadê? Estou bem. Retém a direita, retém a direita. Está subindo. Eu digo, atentei a primeira novamente, que a esquerda vai pegar a Vanilla, por isso é o Vanilla. Pô, Felicianópolis, sobre a esquerda, final do Poço, quebrou esquerda, pela Vila Suzana, vai cair atrás do 4GB, compadre. Pelo 4GB, pô, XB, com o 4GB. Atrial do Megamall, compadre, Megamall. Está retornando novamente, quebrou esquerda. Pico do Vanilla ali, ó. Atrás, atrás, Silvão. Cuidado, cuidado, Taticão. Nossa, ele foi lá para o outro lado, está longe demais, corre demais. Sobrou pela direita, pegou a Maginal de Tietê, vai cair cis do VJ Guiar, G.S.L. Última forma, pelo Contra Fluxo, positivo, retornando, vai cair sentindo... Pô, permanece pela Maginal de Tietê, pelo Contra Fluxo, positivo. ETA, pelo Fluxo Normal. Estou em cima aqui, pode ir. Estou vivendo por cima. Cuidado com o Beco. 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 Joga na direitinha aqui, ó. Nossa, a minha sirena bugou lá. O povo vai cair para a sonda, para a sonda, para a sonda. Caiu, Silvão? Vai cair pela praça, para a sonda novamente. Lateral da praça, positivo. Está no espalho da praça, está no espalho da praça. Vai cair no espalho da praça, está no espalho da praça. Deixa eu ver se é lateral da posição baixa. Pela posição baixa, que foi oferecida por os três, vai entrar na posição baixa. Dentro da posição baixa, o povo vai cair mecânico, positivo. Vai cair bem, vamos cair bem, vai cair bem. Aqui precisa da visual, aqui precisa da visual e tem mais... Grota! 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 Ficha de skate! Guarda a paz! Guarda a paz! Pão pisar pelo topo! Permanece acompanhamento A direita! Ficha de skate! Vai cair na Aricandu! Vai cair na Aricandu Pão pisar pelo topo! Grota! Grota, senhores! Vai cair lava já! Complicado, velho! É muito rápido o carro dos carros! Está saindo na Caracolândia! Segue subindo a Avenida do Estado! A esquerda! Fala melhor, Prado! A gente do Globo News! Globo News, senhores! Globo News! Globo News! Direita! Vai cair 23 de maio! Esquerda! Vai 23 de maio! Direita! Vai cair na 9 de julho! Clube Conde! Vai passar na frente aí, senhores! Vai cair na 9 de julho de novo! 23 de maio, senhores! 23 de maio, esquerda! Rua São Paulo! Direita! 9 de julho! Farmácia! Esquerda! Minhocão! Baixo da João Goulart! Direita! Está saindo da Minhocão! Vai cair na Avenida da Praça da Seste! Subindo! Avenida da Praça da Seste! Passando os carros ativados! Vai passar na 46TP! Antiga! Passando a 45TP! Antiga! Está na Avenida Angélica! Com a Avenida da Angélica, vai sentir o Shopping Guatini! Vai acessar o mesmo! Acessou o mesmo! Só por dentro! Casper Líbero! Vossantos Custon! Vossantos Custon, senhores! Rua Cuba! Esquerda! Avenida Tlândica! Sentido aí está fome! Prefeitura! Arrondecendo a Prefeitura! Na Jardim América aí! Avenida Rio Branco, senhores! Vai cair Avenida do Estado! Chega! Avenida do Pacaembu! Avenida Rio Branco! Direita! Julio! Passando o Museu! Esquerda! Assinamento Pede! Vai cair 23 de Maio, senhores! 23 de Maio! Caiu 23 de Maio! Postão alta! Vai cair! Vai cair! Alameda Eduardo Prado! Alameda Eduardo Prado! Vai cair! Subirino do Estado! Vênis Antiga! Subirino do Estado! Permanece! Permanece! Esquerda! 26 de Maio! Sentido Vermelho! Passando pelo Vermelho agora! Globo News! Globo News! Passando Globo News! Vai sentindo o Monumento Chinês! Sentindo o Monumento Chinês! Sentindo o Custonamento Colorido! Esquerda! Delta Palpa desativada! Direita! Direita! Avenida Guarapiranga! Subindo! Subindo a Avenida Guarapiranga! Direita! Estúdio de Cinema, senhores! Estúdio de Cinema! Esquerda! Zig-zag aí na lanche de roupas! Está pelo Butantan, senhores! Guarapiranga! Guarapiranga! Pegou a direita! Mas não corre não! Não tem como não! Accordante! Está clenhando! Está sentindo aí nas fome! Direita, senhores! Zig-zag novamente! Esquerda! Passando na lateral de cinema! Passando na brigada de farinha cima! Boa catareira, senhores! Boa catareira! Assistiu lá em Life Invader! Avenida Rio Branco! Avenida Rio Branco! Vai nega-sá! Onde está Vendando... Passe! QSE A. Vai nascendo sentido shopping. Vai nascido Ibanez. Boa direita, Avenida pra caem Bult. Vai cair 9 de julho. Vai nascendo de julho. Esquerda. Pra farmácia. Vai cair na farmácia agora. Vai cair Avenida Praça da Sé. Direita. Vou decendo Garage na Praça da Sé. Vai cair 9 de julho. Retornando, senhores. Só pela mesma. Esquerda. 23 de maio. direita na 23 de maio, direita na 9 de julho, traiu 9 de julho, passou, passou, tá pelo museu, senhores, esquerda, funcionamento bege, bateu, esqueci, ah, belo cerco, senhores, tá pelo funcionamento bege, tá descendo sentido aí, carro em PM, senhores, direita, outro do China, vai cair na morte de São Luís, do lado de Pinheiros, caiu Washington Luís, vai cair no carro em PM, senhores, direita Washington Luís, ficando no hospital, tá descendo Washington Luís, vai cair Guarapiranga, vai cair o lado da praia, direita Guarapiranga, cabineleleira, vai cair no sentido Pierce, tá pelo Pierce, tá pelo Pierce, subindo, fechando Guarapiranga, direita, caiu na vina Guarapiranga, esquerda, permanece subindo na vina Guarapiranga, senhores, tá subindo, tá subindo, ah, se tivesse um pouquinho mais de aceleração dava pra ficar no Spinotti, esquerda, vai pegar reta, subi a Jaguar, cuidado, cuidado, vai cair a enchieta, vai cair a enchieta, ó, já era, agora não pega ele mais não, permanece o mesmo, tá escutando o visual, passou no hotel da enchieta, senhores, tá sentindo o banco da enchieta, tá sentindo o banco da enchieta, tá sentindo o zancudo, permanece, permanece, passando a enchieta, que é a esquerda, tá pelos condomínios aí, passando a munição, vai sair do outro lado, vai sair do outro lado, vai passar a enchieta, vai dentro a enchieta de novo, vai dentro a enchieta de novo, cuidado, cuidado, voltando, tá pelo fluxo normal, retornando na enchieta, precisa fazer o cerco aí na rodovia, tá retornando na enchieta pelo fluxo normal, viatura tá aqui, viatura tá aqui, cuidado, tá na enchieta, passando o banco, vai cair a rodovia, rodovia, vai cair a rodovia, vai cair a rodovia, tá na enchieta, a rodovia, tá subindo Guarapiranga, subindo Guarapiranga, parado, pôs, esquerda Avenida Flutca, senhores A gente tá fome A gente tá fome A gente tá fome Life Invaders Direita Avenida Rio Branco Pela Rio Branco, senhores Faz sentido aí Onde a aventura não passa Vai entrar onde a aventura não passa, senhores O que vai arrepender passar? Passa, arrepender Retornando sentido batalhão da rota Pela marginal, veículo muito rápido A equipe não consegue acompanhar, não Tá aí sentido batalhão da rota Adentrou no túnel Pode modular aí, tático Permanece pelo túnel normal Tá retornando a encheta Tá na encheta, tá na Fazer o Tobias de agora Tobias de agora, vai entrar a encheta Adentrou a chave na encheta, senhores Tá atentando os acudos Permanece na encheta Vai levantar o pleco da encheta Nossa Eu não vi o carro Foi quase Tá atentando a fleca da encheta Vai sentindo o zancudo Lojinha da encheta Aí pela lateral da esquerda Vai, vai, fuga a pé Tá armado, tá armado Porra, eu tenho que pegar pra... Lojinha da encheta, lojinha da encheta Vou ter a encheta Armar, tá armado Batiroteio na rede positiva Batirou, batirou Calma, calma, calma Matei Caramba, cara, chegou na minha espécie Deu tempo nem de rodar o energético Eu também rodei Meu Deus do céu Caraca, mano Eu já falei, entendeu Eu já falei Que a gente tem que quebrar o contrato Na administração Que é mecânica E passar E abrir a concorrência Com alguém mexendo esse trem Comando do céu Não tem como não Não dá, não dá